As ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para celular estão mais baratas para o consumidor. A redução ficou entre 14% e 22%, dependendo da operadora de origem da chamada. A Anatel também anunciou hoje a unificação das tarifas das chamadas fixo móvel local. Assim, quem ligar do telefone fixo vai pagar o mesmo valor para uma chamada local, independente da operadora móvel de destino. A redução é consequência do plano geral de metas de competição da Anatel.